Mais de 820 veículos já estão listados para irem a leilão pelo Departamento Estadual de Trânsito. 650 deles são motocicletas. Vários veículos têm no máximo 4 anos de fabricação e estão, aparentemente, em boas condições de uso, como esta picape, avaliada em mais de 80 mil reais. Segundo a direção do Detran, todos foram apreendidos em blitz por atrasos no licenciamento. E já estão há mais de 90 dias no pátio do órgão sem que os proprietários apareçam para reclamá-los. Por lei, após esse prazo, o Estado pode leiloá-los. O pregão já está marcado e vai acontecer em dois dias, 24 e 31 do mês que vem. Apesar de todos esses veículos estarem catalogados para irem a leilão, os proprietários ainda terão uma última chance para reavê-los. Eles terão até 24 horas antes da data marcada para o leilão acontecer para retirar os bens, mediante, é claro, o pagamento dos débitos junto ao Detran. Aliás, essa é a condição indispensável para qualquer um desses veículos ser retirado do pátio após a arrematação. Para isso, a direção-geral do Detran estabeleceu que parte dos lances vencedores será utilizada para a quitação dos débitos. Os débitos são bem superiores ao seu valor de mercado. Tem a ordem de preferência, o IPVA é o primeiro débito que o Estado deve buscar, é um crédito seu. O cidadão só vai tirar o bem de dentro das dependências do Detran se ele estiver visturiado e emplacado. O cidadão só vai tirar o bem de dentro do pátio após a arrematação. O cidadão só vai tirar o bem de dentro do pátio após a arrematação.